Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre o joelho e sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas no seu coração acelerar É Ele mexeu no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem frato Só quero que cuide de mim Eita, que presença é o meu remédio A presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa refio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos Eu só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença E as batidas no seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus, tua presença É o meu remédio Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder Tua presença É a tua presença É a tua presença É a tua presença